O Jopeste Com sua simplicidade sã Com alegria cantando Juntos lutando pelo amanhã Cantámos todos com alegria A festa trouxe até o outro dia Cantámos todos em alto som A festa trouxe em gozada que é bom Desfilhando percorrem a aldeia Chamados pessoas para folia Sobre o luar de lua cheia Ouvem-se gritos de alegria Os adultos aqui vão à frente E uma criança também se levanta Entrega-se no ambiente É da nossa gente que baila e canta Cantámos todos com alegria A festa trouxe até o outro dia Cantámos todos em alto som A festa trouxe em gozada que é bom Desfilhando percorrem a aldeia Chamados pessoas para folia Sobre o luar de lua cheia Ouvem-se gritos de alegria Os adultos aqui vão à frente E uma criança também se levanta Entrega-se no ambiente É da nossa gente que baila e canta Cantámos todos com alegria Cantámos todos com alegria A festa trouxe até o outro dia Cantámos todos em alto som A festa trouxe em gozada que é bom Cantámos todos com alegria A festa trouxe até o outro dia Cantámos todos com alegria Cantámos todos com alegria Cantámos todos com alegria A festa trouxe em gozada que é bom Cantámos todos com alegria Cantámos todos com alegria rea número 3 青-seoma Cantámos todos com alegria Cantámos todos com alegria Cantissy A festa trouxe a vergonha A festa trouxe a averpaca A Santa fé Legenda Adriana Zanotto